Já bota o capacete que é som de malandro, fechou, fechou Feito respeito, ó vagabundo Lembrei do tempo do barco cheio de goteira Lembrei da coroa chorando sem nada na mesa Lembrei também que pulo pensado já faltou até ceda Hoje nós só fumo gelado e minha mesa tá cheia Foda é falar de toda vez que eu já pensei em parar Só porque esse povo me falava que eu não ia chegar Lembro também que vários colou pra desmotivar Foi minha fé no Criador que me fez caminhar Hoje eu falei com o Pai nas orações Pedi pra Ele atender todos os perdão Pedi pra que eu não sofra de ilusão E quem enche a de amor meu coração Hoje eu lembrei dos meus parceiros que aqui não estão Bateu maior saudade de todos os irmãos Eu entendi que se eu perdesse minha fé no mestrão Era o mesmo que me entregar de cara pro mundão E eu hoje mesmo acordei vencer Dobrei meu joelho, agradeci Rau pai Eu prometi que eu não vou deste, não paro mais Eu prometi que eu não vou deste E eu hoje mesmo acordei vencer Dobrei meu joelho, agradeci Rau pai Eu prometi que eu não vou deste, não paro mais Eu prometi que eu não vou desistir Lembro da saia que era pra improvisar Lembro o pão velho que nós fazia tocar Lembro da telha que se chove ia pingar E aquela mesa a maior tristeza vê sem nada Hoje é picanha, a cerveja tá gelada Minha mãe na goma de madame na quebrada Meu sono talo só pra dar uma marola Graças a Deus eu vi minha vida transformar E eu hoje mesmo acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agradeci ao pai Eu prometi que eu não vou desistir, não paro mais Eu prometi que eu não vou desistir E eu hoje mesmo acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agradeci ao pai Eu prometi que eu não vou desistir, não paro mais Eu prometi que eu não vou desistir Foda é falar de toda vez que eu já pensei em parar Só porque esse povo me falava que eu não ia chegar Lembro também que vários colou pra desmotivar Foi minha fé no Criador que me fez caminhar Hoje eu falei com o Pai nas orações Pedi pra ele atender todos os perdão Pedi pra que eu não sofra de ilusão E que enche a de amor meu coração Hoje eu lembrei dos meus parceiros que aqui não estão Bateu maior saudade de todos os irmãos Eu entendi que se eu perdesse minha fé no mestrão Era o mesmo que me entregasse cara pro mundão E eu hoje mesmo Acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agraveci ao Pai Eu prometi que eu não vou deste, não paro mais Eu prometi que eu não vou deste E eu hoje mesmo Acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agraveci ao Pai Eu prometi que eu não vou deste, não paro mais Eu prometi que eu não vou deste Lembro da saia que era pra improvisar Lembro o pão velho que nós fazia tocar Lembro da telha que se chove ia pingar E aquela mesa a maior tristeza vê sem nada Hoje é picanha, a cerveja tá gelada Minha mãe na goma de madame na quebrada Meu sono tá no talo só pra dar uma marola Graças a Deus Graças a Deus eu vi minha vida transformar E eu hoje mesmo Acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agraveci ao Pai Eu prometi que eu não vou deste, não paro mais Eu prometi que eu não vou deste Eu prometi que eu não vou deste, não paro mais